Ele estava namorando, quando Deus te desenhou Ele estava namorando, na beira do mar Na beira do mar, no amor Na beira do mar, na beira do mar Só na hora de fazer você Ele deve ter encaixado pra valer Muita pureza no seu coração A sua humildade fez chamar-me até céu De uma sua voz, o próprio lujubel E se só quis o medo de algum lugar no céu Mas eu quero ser, ele estourou Mas eu que tem poder para mim ter mais valor Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Quando Deus te desenhou Ele estava namorando, na beira do mar Na beira do mar, no amor Na beira do mar, na beira do mar Ele estava namorando, na beira do mar, na beira do mar Ele estava namorando, na beira do mar, na beira do mar Ele estava namorando, na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar, no amor Quando Deus te desenhou Ele estava namorando, na beira do mar, na beira do mar Ele estava namorando, na beira do mar, 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 na beira do mar